Música Nesta quinta-feira, 8 de dezembro de 2022, solenidade da Imaculada Conceição, o Papa Francisco recordou a anunciação quando o anjo chamou Maria de cheia de graça, que é o nome que Deus lhe dá e que celebramos hoje. Seja muito bem-vindo ao canal JP Júnior. E já peço a você que deixe seu like, seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. No Ângelos desta solenidade da Imaculada Conceição, o Papa Francisco falou sobre a anunciação a Maria do Evangelho de Lucas. Logo no início nos recordou que o anjo a chama de cheia de graça, um nome que Maria desconhecia até então. Cheia de graça e, portanto, vazia de pecado. É o nome que Deus lhe dá e que festejamos hoje. Pensemos na surpresa de Maria, que só então descobriu sua identidade mais verdadeira, disse o Papa. Algo semelhante também pode acontecer conosco. Em que sentido? Explicou. No sentido de que nós, pecadores, também recebemos um dom inicial que nos encheu nossas vidas, um bem maior do que qualquer coisa, uma graça original, da qual, no entanto, muitas vezes não temos conhecimento. Neste ponto, nos perguntamos do que se trata. Trata-se, explicou ainda o pontífice, do que recebemos no dia do nosso batismo. Por isso, nos faz bem recordarmos e também festejarmos. Pois no batismo, o Espírito Santo também desceu sobre nós. Deus desceu em nossas vidas. Nos tornamos seus filhos amados para sempre. Esta é nossa beleza original, da qual nos alegrarmos. Francisco nos recordou que hoje, Maria, surpreendida pela graça que a tornou bela desde o primeiro momento de sua vida, nos leva a maravilhar-nos com nossa própria beleza. Podemos apreendê-lo através de uma imagem, explicou, a do manto branco do batismo, porque descobrimos, sob o mal de que fomos culpados ao longo dos anos, há um bem maior dentro de nós. Ponderando em seguida, quando as coisas não vão bem e ficamos desanimados, quando ficamos abatidos e corremos o risco de nos sentirmos inúteis ou errados, pensemos nisso, na graça original. Hoje, a palavra de Deus nos ensina outra coisa importante, que preservar nossa beleza requer um custo, uma luta. De fato, afirmou... O Evangelho nos mostra a coragem de Maria, que disse sim a Deus, que escolheu o risco de Deus. Acrescentando em seguida, também sabemos por experiência, é difícil escolher o bem e guardar o bem que está dentro de nós. Pensemos em quantas vezes o desperdiçamos, cedendo às seduções do mal, sendo espertos pelos nossos próprios interesses ou fazendo algo que poluiria nossos corações. Mas, diante de tudo isso nos consola o Santo Padre, hoje temos boas notícias. Maria, a única criatura humana sem pecado na história, está conosco na luta. Ela é nossa irmã e, sobretudo, nossa mãe. E nós, que lutamos para escolher o bem, podemos confiar-nos a ela. Confiando-nos, consagrando-nos a Nossa Senhora, nós lhe dizemos, Segura minha mão, guia-me, contigo terei mais força na luta contra o mal. Contigo, redescobrirei minha beleza original. Francisco pede ainda outra oração para hoje, confiando-nos a Maria todos os dias. Maria, confio a ti a minha vida, a minha família, o meu trabalho, o meu coração e as minhas lutas. Eu me consagro a ti, concluiu o Santo Padre. Compartilhe esse vídeo, deixe seu like, seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Deus abençoe a você e sua família e até o próximo vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.